Olá novos amigos do YouTube, vocês estão no canal Frutas do Cerrado e Plantas Medicinais Meus amigos, nesta edição estaremos apresentando para vocês esta palmeira pessoal, olha só Uma linda palmeira do Cerrado, o Cerrado é muito rico em diversidade de palmeiras Mas esta aqui pessoal, que vocês estão vendo, olha só o tipo aqui das palhas pessoal, bem áspera Quando o broto nasce, esta aqui é a palmeira da gariroba pessoal Ela é uma espécie da família dos cocos, ela possui um cacho, esta aqui ainda não estou vendo nenhum cacho nela aqui Ela produz um cacho e produz uns coquinhos que são as suas sementes Mas a utilidade da gariroba pessoal, tradicionalmente é o seu palmito Quando o pé está maior do que este aqui pessoal, que já possui um palmito, já no ponto de extração Então se corta, essa parte de cima e a parte mais embaixo, descasca e tira-se o palmito O palmito da gariroba pessoal, no meu ponto de vista, é o mais amargo dos palmitos que existem Eu não conheço outra variedade de palmito que seja tão amargo como o palmito de gariroba Mas o benefício pessoal, que a planta da gariroba traz para nossa saúde É que é uma planta medicinal para a saúde do estômago pessoal Ela produz um amargo pessoal, e segundo a tradição popular, é esse amargo da gariroba Que tem uma ação de alívio pessoal, para problemas estomacais como gases Principalmente se a barriga você sente aquele mal estar pessoal Que não é de ir no banheiro Aquele mal estar, incômodos e que você toma alguns remédios muitas vezes Não sara pessoal, então você consumindo palmito de gariroba nas refeições Almoço e janta pessoal, com moderação Você vai sentir um alívio para o seu estômago Então está aí pessoal, mais uma planta medicinal do cerrado Para vocês, a planta da gariroba Vamos estar mostrando até outra planta ali, para que vocês possam estar vendo Aqui pessoal, olha só essa outra plantinha aqui Bem novinha ainda, para que vocês possam estar comparando na sua cidade Se você já viu essa planta em algum lugar que você já tenha andado Então essa aqui é a planta da gariroba Que traz muita saúde e benefícios para o seu estômago Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva em nosso canal Muita saúde para você e sua família E até o próximo vídeo